A Agência de Fomento e Desenvolvimento do Piauí liberou R$ 127 mil para impulsionar a ovnocultura no município de Aroazes, no Piauí. A liberação de crédito foi realizada em celebração aos 62 anos da cidade e contemplou oito produtores rurais daquela cidade. O presidente Felipe Araújo, presidente da Piauí Fomento, expressou otimismo em relação ao impacto positivo que esse investimento trará à economia local e ao desenvolvimento sustentável da atividade pecuária. Ele diz que com a celebração esse momento é crucial para fortalecer o desenvolvimento econômico e diz que a Piauí Fomento está comprometida em fortalecer os setores produtivos do Estado. E a liberação dos recursos é passo significativo nesta direção.